E aí, com a sua poltrona nova, que é a poltrona do Papai Noel, eu compro uma roupa de Papai Noel pra você, você se veste de Papai Noel e as crianças vêm aqui receber presente, vô, de Natal. Mas receber presente de quem? Que a gente vai ganhar pra gente distribuir. Ah, isso é se ganhar, né? Essa, você me deu o remédio pra mim tomar? Eu pusei. Sabe o que que ele tomou? Aquilo ali, ó. Nossa, que hora que era isso? Cedei, não, antes de ir pra missa. Sete horas da manhã? Não, cedei seis horas da manhã. Ah, é, eu tô com isso aqui na missa. Cedei daqui seis e meia. Não, peraí, seis e meia da manhã, ele já tinha fritado por uruca? Já. Aí eu falei, ó, o remédio puse ali. Ele catou um punhado, ele aqui tomou aquilo. Tomei com aquilo ali. Com o café. Ai, que benção. É, benção. É uma benção. É, benção. Obrigado.